Eu cheguei em São Paulo em 77 e comecei a trabalhar ali na Santa Cecília como porteiro. Fiquei lá quatro anos e três meses, depois saí de lá e fui para um prédio ali na Alameda Tietê. Lá eu fiquei mais nove meses, saí, fui trabalhar com um colega meu, nesse eu fiquei só um mês, aí comecei a trabalhar de zelador, e antes era um sufoco a convivência, para passar com o salário, mesmo trabalhando de zelador era meio difícil, porque a minha esposa ainda ajudava na época e agora, se fosse agora eu não conseguiria, eu não conseguia comprar, a televisão eu não conseguia comprar, hoje em dia eu conseguia, tranquilo, mais tranquilo. As coisas que eu não conseguia comprar antes, hoje em dia eu já consigo, até carro eu consegui comprar. Não existe uma, digamos, uma definição oficial do que significa classe média, é um conceito que pode variar de acordo com uma instituição ou outra que utiliza essa definição. De 2004 a 2012 houve uma mobilidade excepcional no país e de acordo com as estimativas que nós temos, um total de 15% do total de famílias do Brasil saíram das classes de renda mais baixa da classe de renda D e E e passaram a ser classe C. Se alguns poucos anos atrás tinha em torno de 50 milhões do que você classificava como classe C na perspectiva de renda e até na perspectiva de consumo, bens duráveis que tem dentro da sua casa e hoje você está falando num grupo de pessoas com mais de 100 milhões, 101 milhões, algumas estatísticas de 2012, por aí, dão conta, que é um número muito importante, é um crescimento muito importante e é um fenômeno que o Brasil está passando e que nós vamos ter que entender melhor até como ele acontece. A estabilidade econômica de preços feitas a partir do plano real, essa foi a primeira pré-condição. A segunda foi o ciclo expansivo da economia mundial de 2003 até 2009, num ciclo sem precedentes de crescimento econômico em todas as economias do mundo, desenvolvidas e emergentes. Isso injetou para a economia brasileira um volume gigantesco de recursos que foram assimilados em termos de bem-estar para a sociedade. Eu não tenho dúvida que o Brasil vem passando por uma mudança na estrutura demográfica de grande importância. Essa alteração na estrutura demográfica, ela não é apenas do ponto de vista da elevação do nível de renda, mas também uma alteração do ponto de vista etário, do ponto de vista familiar, uma redução do número de pessoas por família, por exemplo, um crescimento das chamadas famílias monoparentais, a presença cada vez maior de uma mulher com uma criança. Enfim, estamos diante de mudanças muito significativas na estrutura da sociedade brasileira. As pessoas passaram a ter maior renda, mais emprego, isso fez com que realmente a gente tivesse um volume de pessoas que a gente chama na classe C muito acentuado. O consumo das famílias praticamente cresceu a razão de três vezes o crescimento do produto. Então toda essa renda injetada ao longo desse período tiveram um impacto muito forte sobre o consumo e sobre o varejo por consequência. Quando a gente analisa pelo que a literatura nos oferece em relação à interpretação se há ou não uma nova classe social, eu diria que nós não temos uma nova classe social, o que não significa dizer que não houve uma mobilidade social. Gente que era muito pobre, que vivia no subemprego ou mesmo desemprego, passou a ter um emprego, um emprego formal com carteira assinada. Basta dizer que nesses últimos 11 anos o Brasil gerou cerca de 22 milhões de empregos, a maior parte foram empregos com carteira assinada. No entanto, são empregos que giram ao redor de dois salários mínimos. E não podemos entender, a meu modo de ver, que isso significa uma nova classe, sobretudo classe média, mas sobretudo um fortalecimento na classe trabalhadora, classe que depende do seu salário, depende do seu emprego, e vem fazendo um esforço muito grande do ponto de vista de melhorar a sua qualificação para se manter empregado e ascendendo socialmente. É difícil dizer que estamos agora olhando para uma classe média. É uma classe trabalhadora que deixou de ser pobre devido a uma política de aumento dos salários reais, principalmente do salário mínimo, mas ela carece de muitos quesitos que normalmente se entende que caracterizarem uma classe média. De maneira geral, a classe média no Brasil poupa e pode, por exemplo, viajar no final do ano, comprar um carro, ampliar a casa, comprar uma casa. A classe trabalhadora, de maneira geral, não tem condições de poupar. Então, os seus gastos são mais limitados. Ela gasta muito menos em relação a itens como o entretenimento, como a parte de educação. Quando a gente olha a estrutura de gastos dos trabalhadores da classe média, a gente vê enormes diferenças, porque a classe média tem uma preocupação muito grande com o tema da educação, o tema do entretenimento, o tema da cultura. A classe trabalhadora ganha relativamente menos e ela não tem condições de ampliar os seus gastos para esses itens. Estou vivendo e gastando tudo que recebo. Até agora eu não tenho nada, nenhuma economia guardada, nada. 50%, mais de 50%, dos chefes de domicílios que têm apenas ensino fundamental, 10% são analfabetos ainda. A grande maioria das casas não tem mais de um banheiro. Dois terços, 65%, não têm acesso a crédito. 70% não têm plano de saúde. O que o governo fala? O governo diz que vocês são classe média, portanto, vocês têm possibilidade de ter um consumo típico da classe média, eletrodoméstica, um pequeno carro, casa própria, e que vocês têm a possibilidade de comprar educação e saúde adequada no mercado. Ou seja, colocar as crianças na escola particular e adquirir um plano de saúde. Isso, pelas estatísticas, não tem sido comprovado. A grande maioria dessa nova classe ainda não tem essas condições. Quando eu digo que o trabalhador é classe média, talvez eu esteja querendo inseri-lo numa política em que o Estado seja menor do que ele já é. Porque, obviamente, se nós identificamos que o que ocorreu no Brasil foi uma ampliação da classe trabalhadora, e a classe trabalhadora pressupõe ter educação pública de boa qualidade, porque se não tiver educação pública, não vai ter acesso à educação privada, de maneira geral, ou quando tiver, será com um custo tão pequeno, cuja qualidade é lamentável. Então, é necessário eu entender que o que está ocorrendo no Brasil de classe trabalhadora é que precisam mais políticas públicas do ponto de vista da qualidade na educação, na saúde, no transporte. As nossas cidades seriam inviáveis se não tiveram bom transporte coletivo. Então, é preciso investimento privado, mas também investimento público. Um dos grandes problemas dessa concepção atual da classe média é que o governo, na verdade, está como se fosse se retirando de responsabilidades essenciais que ele tem na área de educação e saúde. Ao dizer à nova classe média, você agora, por favor, você tem dinheiro, então, se você quer educação de qualidade para os seus filhos, vai e compre no mercado, coloca na escola particular. Você quer um plano de saúde adequado e qualidade, então compre no mercado. Na verdade, o Estado tem a obrigação de providenciar educação e saúde de qualidade, como um serviço público. A classe média brasileira, diferentemente da europeia, é uma classe média que gosta de comprar do ponto de vista privado, comprar educação, comprar saúde, comprar o seu próprio meio de transporte, o automóvel. A classe trabalhadora ganha tão pouco que ela não tem condições de fazer esse tipo de compra. O governo fala, nós somos agora o Brasil, uma sociedade, mariojitariamente, de classe média, e as pessoas olham para o seu cotidiano, olham para o tempo que levam para chegar no trabalho, e de volta em casa, olham a sua situação da educação dos seus filhos, o que acontece quando ficam doentes, e dizem, bom, é isso aí? Realmente somos classe média? Acho que não. O que nós vemos, até pelas últimas manifestações sociais, a partir de junho, nós temos a marca de junho de 2013, fortemente, que as pessoas estão se questionando. Estão vindo com uma característica de perguntar que país é esse, efetivamente. O que eles estão vivendo? Estão tendo acesso a emprego? Estão tendo mais renda? Estão conseguindo fazer faculdade? Mas o que isso traz de transformação efetiva para a sua vida? Então, esse é um momento de transformação também, justamente, da ideologia que essas pessoas têm e carregam. Estão tendo mais renda? 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 Estão tendo mais renda?